E aí Esplode coração A máscara do Brasil E segue o youtuber do Instagram E aí Antes de você, talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado, mas não tinha Do meu lado uma mulher assim Vai! Se quer procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escolta Vai! Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Ou nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Vai! Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escolta 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 Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Ou nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quem gostou Sai barulho Palma pra vocês Tchau Trinta Eu não te vejo Eu não te vejo Eu não te vejo Amém E eu não te vejo Ex Airbnb Obrigado.